Doze horas e vinte e três minutos, assaltantes invadiram uma empresa despachante de veículos na tarde de ontem e fizeram reféns. Foi lá no finalzinho da avenida Figênio Salles, um dos bandidos acabou morto. Quem foi fazer a reportagem traz as informações pra gente, foi o repórter Alisson Mota e o cinegrafista Rudi Vanley. Vamos acompanhar a reportagem. O trânsito no local do crime ficou parado. A polícia negociava com os suspeitos. Quatro homens tentaram assaltar essa empresa de despacho de veículos na avenida Figênio Salles. Tudo começou por volta de uma hora da tarde. Tinha acabado de sair do Detran por volta das 13h, 16h e quando ia chegando em frente a beta despachante, escutei o disparo e discussão. Os assaltantes estavam nesse carro. Assim que eles chegaram, foram surpreendidos pela polícia, que já estava aguardando a ação da quadrilha. Houve uma troca de tiros e um dos suspeitos acabou morto. O outro integrante da quadrilha foi baleado e levado para um hospital. Os outros dois suspeitos continuaram dentro da empresa e mantiveram uma funcionária refém, mas ela foi liberada depois de uma hora de negociação. Tinha uma funcionária e tinha mais um pessoal que estava no andar de cima e nós chegamos a tempo de não permitir que eles tivessem ganho a parte de cima também. O grupo já era investigado havia dois meses pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado, suspeito de cometer outros assaltos na capital. Vão ser flagranteados pelo latrocínio. Por mais que tenha morrido um deles, eles são os responsáveis por esse latrocínio, serão indiciados. E vamos fazer os procedimentos. Depois de toda a operação, o irmão de um dos suspeitos agrediu um repórter e chegou a discutir com o policial. A população ficou revoltada e agrediu o homem. Que situação, gente. Estou vendo ali o desfecho dessa história toda. E os dois bandidos que ficaram vivos, depois de receber atendimento médico, já que um deles foi baleado, foram apresentados hoje cedo. E quem foi lá acompanhar a apresentação dos dois foi a Priscila Melo e o Maurílio, o repórter cinematográfico Maurílio. E é ele que traz agora as informações para a gente junto com ela. A polícia apresentou hoje Esmarca Balcante Pantoja, de 26 anos, e David dos Santos, de 33. Eles participaram do assalto com refém a uma empresa que oferece serviços de despachante na Avenida Maripiranga, na zona sul de Manaus. Com eles tinha um terceiro bandido, Rodrigo dos Santos, conhecido como Gugu, mas ele morreu durante a ação. E a polícia ainda investiga a real causa da morte dele. Inclusive, ele que foi o mentor do assalto. E durante a ação dos criminosos, uma mulher foi feita refém e a negociação demorou mais de uma hora. A desenvoltura do policial que chegou no local, ela foi tamanha, que ele conseguiu rapidamente, porque em uma hora e meia é uma situação, pode ser considerada rápido, solucionar a situação. É crítico porque nós temos uma vítima, uma pessoa inocente na mira de uma arma de fogo, de uma pessoa descontrolada. E olha, Márcia, todos os suspeitos já tinham passagem pela polícia, inclusive eles estavam em liberdade provisória. David dos Santos tem 10 passagens por roubo e homicídios. E ele ainda participou da chacina no início deste ano. Um deles respondem a 10 processos de roubo, homicídios, são de alta periculosidade. Inclusive, um desses homicídios aí, ele matou por causa de uma dívida, um contrato que ele fez com uma pessoa de errado, ele deu uma facada no coração. É importante ressaltar que ele participou daquela chacina que teve no sistema prisional e ele matou uma pessoa conhecida como PC, só porque ele, segundo ele, se sentia oprimido. Antes desse crime, nesta empresa, a polícia disse que eles já tinham praticado dois assaltos pela parte da manhã no Parque das Laranjeiras, zona sul de Manaus. As investigações sobre este caso continuam. Priscila Mello para o programa agora. Obrigada, Priscila Mello. Lembrando que eles já estavam sendo investigados, porque eles saíram do sistema prisional em liberdade provisória, que a lei determina que eles podem sair, deixando mais uma vez aqui claro, para não ficar dizendo que o Poder Judiciário solta, que a polícia prende o Poder Judiciário solta. A lei determina, a lei diz quais são os critérios. Agora são indivíduos de alta periculosidade, indivíduos de alta periculosidade que trazem perigo e risco às pessoas honestas, aos cidadãos decentes e eles têm que ser presos. Um deles morreu, já era, acabou para um deles e os outros dois têm que aí, ó, ficar presos. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Quando a gente vê situações como essa aqui de 10 processos, 10, eu mais uma vez aqui reacendo a necessidade de modificação das nossas leis, nossa legislação com relação a tratar aquele menor de 17 anos, de 16 anos, de 18 anos, que já entende, 18 anos já é maior, mas em algumas vezes ainda é, ainda recebe medida sócio-educativa e essas pessoas, elas precisam ser tratadas como se adultos fossem, no caso dos menores e no caso dessas pessoas que não têm solução, não têm salvação, tem que ser reacendido mais uma vez a discussão da prisão perpétua. Coloca isso para trabalhar a vida inteira para a sociedade, como acontece hoje comigo, com o Ivan, a gente trabalha, colabora lá no INSS para quem já está aposentado e para garantir que a gente seja aposentado no futuro, né? Então eles também têm que trabalhar. Volta aqui para mim, vamos embora mudar de assunto, porque esses dois aí já estão resolvidos. Espero que fiquem lá por um bom tempo. Vamos falar do nosso agora premiado, Importadora 3 Elefantes, um novo conceito em maquiagem, nosso kit hoje, vamos ver se vai sair, vai lá para a Praça 14, a nossa ligação está na Praça 14, quando eu disser alô, tem que responder. Importadora 3 Elefantes, um novo conceito em maquiagem, atenção, alô? Oi, alô? Alguém me escuta? Alguém me ouve? Alô? 3 Elefantes, um novo conceito em maquiagem, 12 horas e 29 minutos, vai já da 12h30, você que está do outro lado, muito obrigada pela audiência. De hoje a gente vai encerrando o nosso programa da comunidade, agora amanhã a gente sorteia no início do programa amanhã, hein? Fica ligado aí.